Convido agora o excelentíssimo senhor senador Valdemir Moca para fazer uso da palavra. Senhor presidente dessa sessão, ministro Ricardo Lewandowski, senhor presidente do Congresso, o não mais presente, senador Renan, mas que por longo tempo aqui permaneceu, eu quero cumprimentar o vice-presidente, que faz parte da mesa, advogado-geral, ex-advogado-geral, mas o advogado de defesa, senhora presidente. Eu quero deixar claro ao Brasil que apenas na terça, começamos a discussão amanhã, terça, talvez, madrugada de quarta, saberemos, através de uma votação livre e democrática, se V. Exª cometeu ou não crime de responsabilidade. Fiz parte da comissão do impeachment do Senado e lá foram ouvidos especialistas de várias áreas afins ao caso. A partir daquele trabalho, senhor presidente, longo, cuidadoso e dedicado, cada senador pôde fazer sua avaliação, tenho minha convicção e vou externá-la amanhã ou na madrugada de quarta-feira, no julgamento que faremos aqui. Dito isso, eu quero apenas e tão somente dizer que esta sessão foi feita, na minha avaliação, para ouvi-la. Era o direito do Senado de ouvi-la. E V. Exª teve a oportunidade democrática de aqui se expressar. Eu acho que isso é uma coisa importante. A única coisa que, só para tornar claro, e vou pontuar, só eu, como membro, senador Cristóvão, da comissão do impeachment e mais 20 senadores, amanhã ou na madrugada de quarta, vou votar pela quinta vez no processo. O primeiro de admissibilidade. Duas vezes na comissão do impeachment. Portanto, três. A quarta vez na sessão de pronúncia. E amanhã ou na madrugada, o voto definitivo. Cinco vezes nesse processo. Então, respeito o ponto de vista de cada um dos senadores, mas acho que cada um aqui vai ter o seu juízo. É isso que, a ideia que eu tenho. No final, vai prevalecer exatamente o resultado que o Senado Federal vai, através de uma votação que será transparente, que será democrática e que todos terão que colocar ali o seu voto. E aí, eu quero apenas, então, somente dizer que essa é a minha convicção, enquanto um democrata. Não quero mais entrar nessa. Tinha preparado aqui algumas contestações, mas acho que isso levado a meia dúzia de senadores. Sua Excelência, Presidente, está aqui o tempo todo. Acho que é um sinal de respeito. Agora, eu acho que o respeito vale tanto para aqueles que acham que V. Exª não cometeu o crime de responsabilidade, como também para os senadores que votarem a favor do impeachment, acreditando que V. Exª cometeu, sim, o crime de responsabilidade. Não vou externar ponto de vista, porque não acho, Sr. Presidente, sinceramente, que esse seja o momento. Embora a minha posição seja uma posição muito clara aqui no Senado. V. Exª continua para terminar o raciocínio. Mas, em respeito ao que eu penso, ao que eu julgo, qual foi o objetivo dessa sessão, acho que vou ficar apenas e tão somente pontuando a questão de que, para mim, esse processo foi conduzido no final, inclusive nas eleições, nas sessões finais, por V. Exª, com muita responsabilidade, imperando aqui a democracia. E a democracia, amanhã, virá com voto no plenário do Senado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª, senador Valdemir Moca. Sr. Presidente, V. Exª verificou que não há perguntas. Talvez, se V. Exª quisesse abster de responder, passamos para o próximo. Perfeito, presidente Lewandowski.